Galícia Galícia, Galícia, Galícia Demolidor de campeões Granadeiros da Cruz de Santiago Clube querido com muitas tradições O Galícia tem nome na história Do futebol tem títulos de glória Salve, salve, pendão galiciano Alegria do futebol baiano Um, dois, três Granadeiros de campeões Um, dois, três Azulino que domina corações O Galícia é um forte tolê Vitoreia com muita valentia Predomina qualquer tolo na arena Lutando sempre com amor e galhardia Os torcedores do Galícia são modestos São ordeiros com tudo animados Para frente, Galícia, eles gritam Levando o clube a conquistar com os resultados Para frente, Galícia, mais um tento Não desanimem porque a vitória é nossa Para frente, queremos mais um título Para frente, com você não há quem possa Para frente, com você não há quem possa Um, dois, três Granadeiros de campeões Um, dois, três Azulino que domina corações O Galícia é um forte tolê Que toreia com muita valentia Que domina qualquer tolo na arena Lutando sempre com amor e galhardia 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 O que é isso?